Pô, dei o cover ali pra vocês entrarem, caralho, não aproveitaram. Mano, eu não tô ouvindo ninguém aí dentro. Vocês têm certeza que tem alguém aí dentro? Véi, a parada tá aqui ainda, o raio tá aqui ainda, pô. Ou eles não pegaram a rebemboca aí. Não tô ouvindo nada aí dentro. O cara deve estar muito parado, então. Tá aqui, meu Deus. Meu Deus. Tomei, eu preciso de ajuda aqui, Tomei. Tô ligado, tô indo, peraí. Vambora, vambora. Foco. Eu vou botar em cima, não tá meu corpo, não tá meu corpo. Olha pro meu corpo, procura meu corpo, ele tá lá. Tomé, põe a soqueira. Dei uma boa nele. Tomé, vai lá. Deu uma boa nele. Deu uma boa nele. Aí, aí. Meu Deus, eu tomei ele. Eu raciocínio... Raciocínio lento. Digo, não atirei. Raciocínio lento é isso aí. Maconhas gameplay. Presta atenção na gameplay do Zanf. Pula e atira. Vai uma loucura aí. Nossa, literalmente. O cara parece que tava ali ouvindo. Pula e atira. Que isso, velho. Mas essa arma do cara é boa mesmo, né? A boa é a mira dele, Zanf. Nem a arma dele, não. Que isso, velho. Vamos, Guilherme. Vamos a saideira pra ele tentar se redimir ou vai pegar o Beco Menezes?